Olá, olha eu aqui, direto de Itacoari. Hoje eu só vou mandar abraços para os meus amigos que curtem os meus vídeos e que deixam os comentários lá, que eu adoro ler aqueles comentários. Um abraço para vocês, tá bom? Hoje eu vou contar uma história meio miúda, é miúda. Aconteceu não faz muito tempo. Por exemplo, eu fui com o José numa festa de 15 anos da nossa sobrinha, sobrinha do José, sobrinha minha também, a Natália Timit, que mora lá na cidade de Cruzeiro. E eles moram em interior, não é? Então, fomos convidados, eu e o José e os pais do José. E a gente foi. Era um sábado de noite do mês de dezembro, muito quente. Eu peguei uma blusa emprestada de uma amiga minha, muito linda, aquela blusa branca, não é? Muito linda. E fomos, eu e o José e os pais dele. E sabe aquelas festas de interior que tem, que é no salão da igreja, da comunidade do interior lá em Cruzeiro. Mas aquele salão não podia estar mais lindo, estar melhor decorado, estava muito lindo. Aquelas festas, assim, com tudo quanto é coisa gostosa, não é? A janta gostosa e depois muitos doces. E tinha uma mesa lá também com algumas frutas da época, não é? Que era dezembro. Chegamos lá, beleza, né? Chegamos lá, né? Eu me sentindo com a blusa aquela. Mas na época, eu acho que faz uns três anos, a Natália fez quinze anos, tinha feito quinze anos. E aí, então eu não tinha, assim, tanta intimidade com a família lá do José, até porque não era somente a família, poucos das famílias foram convidados, mas o pessoal lá de perto, os vizinhos lá de perto. Nós comemos, eu e o José, a gente jantou, teve negócio de tirar fotos com a guria. E depois da festa, teve umas danças com a guria. E eu vi as pessoas passando com docinhos na mão. Só que a gente tinha jantado muito, né? Pensa na gente querer comer um pouquinho de cada coisa. Eu comi muito, todo mundo comeu bastante. Não tem quem não consiga comer aquele monte de coisa gostosa. Eu consigo comer bem. Aí eu vi que as pessoas passavam com docinhos. E o José conversando com o cunhado dele. E eu com vontade de ir lá comer docinho, com medo de não sobrar. Com medo de não sobrar docinho pra mim. E eu via, as pessoas passavam ali com docinho. Eu grudava o olho pra ver que docinho era. Aí era só os docinhos lindos, assim, que devia estar muito gostoso. Mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de levantar e ir lá no outro lado do salão buscar docinho. Porque se fosse ali perto, eu pegava mais rapidinho e sentava ali, não é? E eu tinha que atravessar todo o salão pra ir lá buscar docinho. Aí eu disse assim pro José, meio baixinho, não é? Eu disse, ô José, vamos lá buscar uns docinhos pra nós. E o José não respondeu nada, conversando com o cunhado. Aí eu dei uma cutucadinha nele. Eu disse, José, vamos lá buscar uns docinhos. Aí o José... O José olhou pra mim e disse assim, o quê? Tu quer comer? Tu quer comer mais? Tu quer doce? Não, vai lá e come. Vai lá e busca e come. Come até uma melancia que tem lá. Eu fiquei com uma raiva. Eu fiquei com uma raiva desse homem. Perto do cunhado. Ai, que coisa séria. O José é muito querido. O José é muito querido, muito bom. Mas o José às vezes dá umas cortadas em mim. Aí eu me emburrei. Me emburrei. O resto da festa eu me emburrei. Aí passou lá uns tempos, o José foi ali e disse assim pra mim. Aí, comeu doce? Ô mulher, tu comeu doce? Aquilo aí custou caro pro José? Estragou minha festa. Me soltou os pés na frente do cunhado. E da mulher do cunhado. Deu uma raiva dele. Ele comeu doce e eu disse assim, não. Só disse assim pra ele. Não, não quero nada. Não, vamos lá. Vamos lá buscar. Não quero nada. Não quero. Aí lá pelas tantas eu não aguentei. Não olhei pro José e fui, atravessei o salão. Atravessei o salão. Porque pode vocês não acreditar. Eu sou tímida? Eu tenho vergonha? Atravessei todo o salão. Parecia assim que tava todo mundo me olhando. Olha lá que ela é gorda, vai comer. Olha lá que ela é gorda, vai comer mais. Atravessei o salão. Tava chegando já perto lá do buffet dos doces. Mas o meu olho já caiu lá dentro dos doces. Cheguei lá perto e tinha criança brincando assim. E eu acho que a criança deixou um docinho cair. Não sei se era quindizinho. O que que era? E eu? Pra variar? Eu tava com um saltinho naquele dia. Não sei como eu tava me equilibrando. Saltinho assim, ó. Só que eu caminhava assim. Parecia. Parecia que eu tava assada caminhando. Porque eu não sei caminhar de salto. E aquele salto escorrendo. Dava uma derrapadinha no chão do salão. Cheguei perto da mesa do buffet. E tinha deixado o docinho cair. E eu me fujo. Eu escorreguei naquele doce que tinha no chão. Logo eu. Ninguém escorregou. Só eu. Eu enfiei o pé assim e me fui. Só que eu em vez de cair bonito. Eu não queria cair. Eu tastaviei umas quantas vezes. E me segurei na toalha da mesa. Quase eu derrubo o bolo. Pra minha sorte, o José não viu. Pra minha sorte, o José não viu. Porque senão ele ia rir. E ia terminar o romance ali. Naquela hora. Ai, que vergonha. Mas eu não cheguei assim, ó. Dadei lombo no chão, sabe? Eu só caí tastaviei assim. E me equilibrei, me segurei na toalha. Ai, gente. É muita anigosice. Ó, coitadinha. Coitadinha de mim. Esse é o meu caos de hoje. Ai, eu sou sério. Eu não tive ideia nenhuma na hora. É... Eu não tenho tempo. E aí E aí E aí E aí